Daqui a pouco, às 8 horas da manhã, na Praça Félix Pacheco, estudantes da Universidade Federal do Piauí e do Instituto Federal do Piauí vão realizar um protesto contra o corte do governo federal no orçamento do Ministério da Educação. Quem tem os detalhes sobre esse ato pra gente é a nossa repórter Júlia Borges, que já está aqui no telão do Notícia de Picos. Júlia, bom dia pra você! Bom dia, Clebson. Bom dia a você que acompanha o Notícia de Picos. Clebson, recentemente o governo federal, através do Ministério da Educação, anunciou um bloqueio de 14,5% no orçamento de institutos e universidades federais. Aqui no Piauí, o IFIP teve um bloqueio de 10 milhões no orçamento e a UFIP, a Universidade Federal, teve um bloqueio de 15,5 milhões. Em virtude, em vista dessa realidade, os estudantes da UFIP organizaram a manifestação, eles batizaram o ato com o nome de Tira a Mão da Federal. E quem está aqui ao meu lado é a Kézia Pereira, ela é estudante do UFIP e organizadora do evento, tem mais informações pra gente. Bom dia, Kézia. Quais são as pautas de vocês? Além do bloqueio no orçamento, o que é que vocês estão lutando e estão reivindicando? A gente está reivindicando pelo nosso direito de educação, pra eles pararem de fazer cortes, que quase todos os anos desse governo tem feito cortes na parte da educação, especialmente na federal. E também somos contra a PEC 206, que tem a proposta de privatização das universidades, que é uma coisa absurda, porque a gente já paga com os nossos impostos e eles ainda estão querendo tirar mais ainda da gente e dificultar mais ainda a vida do jovem que quer melhorar. Houve uma assembleia dos estudantes que culminou nesse ato de hoje. Quais outras ações estão previstas nos próximos dias? As outras ações? Bom, aí já é mais com a parte dos movimentos estudantis, porque a gente está aqui em nome da UBES e também em nome da UNEB, das outras organizações. Eles estão aqui nacionalmente, não é só aqui em Picos, é em todo o Brasil, se reunindo pra poder fazer manifestações contra esses cortes. E qual é o percurso de vocês hoje? O nosso percurso começa aqui na Praça Félix Pacheco, mas tarde vai chegar mais gente. Nós vamos pra Josino Ferreira e vamos continuar andando assim pelo Centro Comercial de Picos e botar o nosso nome, botar a federal à frente, pra eles tirarem a mão daqui. Obrigada, Kezia, pelas informações. Então é isso, Clebson. O reitor do IFP anunciou que com esse bloqueio no orçamento, o Instituto só tem como funcionar até setembro. Então os estudantes estão aqui na luta, reivindicando pelos direitos deles. Clebson? Obrigada. Obrigada.